Olá, meus amigos, e bem-vindos de volta a um outro vídeo. Hoje eu vou te dar 5 passos simples que vão fazer você perder o medo de falar inglês, finalmente. Você já sabe o que fazer, siga nas redes sociais, dê o seu joinha no vídeo, inscreva-se no canal aqui no botão inscrever-se e clica no sininho para ser notificado dos novos vídeos que eu lançar aqui todos os dias às 11 horas da manhã. Let's get started! Esse assunto é uma das perguntas que eu mais recebo nas redes sociais, porque é um medo muito grande que as pessoas têm de falar inglês em público. E hoje nós vamos resolver isso com 5 passos muito simples. Número 1, e talvez um dos passos mais importantes, pare de se preparar para fazer aquilo que você tem que fazer. Nesse caso, falar inglês em público, ou seja, conversar com alguém, participar de grupos. Pare de se preparar, pare de ficar com essa mentalidade de que você ainda tem que aprender mais algumas frases. Ai, mas eu não tenho vocabulário suficiente. Cara, para de se preparar, porque tem gente que fica a vida inteira se preparando e nunca faz aquilo que tem que fazer. Então, chega de se preparar. Você já aprendeu um pouquinho? Vai no grupo de conversação, tenta falar aquilo que você já aprendeu. É claro que tem coisas que você tem que se preparar para dar uma apresentação e tal, mas você nunca pode ficar preso na preparação eterna. Como, por exemplo, você vai lá, ah, eu tenho que fazer uma apresentação aí, nunca para pronta apresentação, sempre acha que tem que botar mais um slide, sempre acha que tem que colocar mais alguma coisa e aí nunca fica pronto, não dá apresentação e vai tudo para o escambau. Então, pare de se preparar para, ah, eu tenho que aprender mais. Não, vai lá e usa o que você já sabe. Vai participar de grupos de conversação, vai agora. Não, espera aí, assiste esse vídeo até o final. Número 2, você precisa praticar sozinho. Mas quando eu digo praticar, eu não estou falando de ficar lendo e ouvindo. Você tem que mexer essa boquinha sua aí. Você tem que mexer esses músculos aqui, ó, língua, boca, tudo, entendeu? Então, você tem que fazer isso. Se você quer treinar para uma maratona, você vai fazer o quê? Vai ficar comendo ou vai sair correndo e treinar as pernas para que elas atinjam não sei quantos quilômetros que é uma maratona, que agora eu acabei de esquecer. Você vai fazer isso. Então, você tem que treinar da mesma forma, falar inglês. Como é que eu vou praticar sozinho? Você pratica na frente do espelho, com os diálogos que você já aprendeu, com os textos que você leu e lembra. Você vai lá e começa a falar aqueles textos, aqueles diálogos. Se você não sabe onde encontrar essas coisas, tem um guia que eu explico aqui tudinho, ferramenta, passo a passo, onde você encontra. Vai lá, pode baixar, está aqui na descrição do vídeo. Mas, enfim, você precisa praticar sozinho para que você possa chegar lá e falar alguma coisa. Não adianta só ficar escutando e lendo e nunca mexer a boca. E aí você vai chegar no grupo de conversação e vai ficar... Tem que praticar sozinho, em voz alta. Por favor, entenda isso. Eu falo quase todos os vídeos. Voz alta, voz alta, voz alta. Por favor, não adianta ficar... Não, cara. Tem que falar. Você tem que falar em voz alta, ok? Vamos para o passo número 3? Você precisa parar de achar que todo mundo fala inglês bem e que as pessoas estão te julgando. Julgando o seu inglês. A maioria das pessoas não está fazendo isso. Isso só está dentro da sua cabecinha. Eu já disse, né? Isso em outro vídeo que você é maluco, eu também, é. A gente pensa essas coisas, a gente fica maquinando essas coisas o dia inteiro. Você tem que parar de entender que a maioria das pessoas não tem esse inglês maravilhoso e elas não estão ali para te julgar, cara. Ou, quer que eu te diga uma coisa? Você não é o centro das atenções, tá? Está todo mundo olhando e te julgando. Você tem que parar de achar que você é o centro das atenções, que é onde você chega e todo mundo está te julgando, está julgando o seu inglês. Cara, você é só um ser humano comum. Cai na real. Você entrou ali e começa a falar inglês. Você é como todos os outros que estão no grupo. Alright. Então, o número 4. Você precisa, isso é indispensável até para aprender qualquer coisa na vida, tem que estar disposto a errar. Vou falar de novo, em câmera lenta. Tem que estar disposto a errar, cara. Se você tiver aquele medo sempre, eu não posso errar, eu só vou olhar quando eu estiver falando perfeito. Você nunca vai falar perfeito. Você tem que estar disposto a errar. Isso é normal. Não precisa ficar apavoradinho, apavoradinha, que não vai conseguir. Cara, tudo bem, tenho medo, mas enfrenta esse medo e vai lá e dá a cara tapa. Porque você tem que estar disposto a errar. É impossível aprender a falar inglês sem errar. Você nunca vai chegar a um nível que você sabe tudo perfeitamente que vai falar e ninguém vai te corrigir. E entenda, quando as pessoas te corrigem, elas geralmente, na maioria das vezes, 199 mil por cento das vezes, elas estão tentando te ajudar. Entenda isso como uma ajuda. E se alguém, por acaso, talvez você escreve uma coisa aí numa página do Facebook, chamada em inglês, não, tô brincando. Então, você escreve uma coisa e vem um lá. Sempre tem esse pessoal na internet, não se fala assim. Ai, que horrível. Vai aprender a falar português primeiro, pra depois... Vai dar importância pra um cara desse? Esse cara te conhece? Ele conhece a sua história? Ele sabe quem você... Não, pô. As pessoas falam um monte de bobageira quando estão digitando na internet. Não se preocupa com isso, cara. Simplesmente ignora essa pessoa porque você está atrás de um objetivo que vai mudar a sua vida. Você vai deixar aquela pessoa que nem te conhece estragar isso? Não, né? Nem eu vou deixar que isso aconteça, como fizeram comigo várias vezes e provavelmente fizeram com todo mundo nesse universo. Então, sempre tem gente querendo dizer que você tá fazendo errado, que não é desse jeito. Cara, não dá bola pra isso. Ignora. Número 5. Você tem que manter contato com a língua todos os dias. Você tem que fazer isso. É somente assim que as pessoas que falam inglês fluente fazem. E aí, às vezes, você vai perguntar pra uma pessoa, talvez se ela fale inglês fluente, não sei, e ela vai dizer... É, mas eu não menti contato com a língua todo dia. Eu só escutava música e assistia séries todo dia. Ah, então você tinha contato. Cara, você tem que ter contato todo dia. Mas assistir e escutar música somente por escutar... Isso aí você já tem contato desde que você é pequeno, escutando música americana, assistindo filme. O que você tem que fazer é fazer de uma forma que você está praticando. Eu já ensinei a fazer isso. Mas você precisa fazer desta forma. Até vou fazer uma live, eu acho, explicando como estudar inglês com filmes, tá? Você precisa fazer isso. Mantenha contato com a língua todos os dias. Já falei sobre isso no guia que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai ver também mais algumas coisas. Cara, troca a língua do celular. A língua que eu digo, o idioma, né? Troca o idioma do seu Facebook. Troca o idioma do seu YouTube. Tudo é fácil de fazer. Se não souber, eu não vou explicar. É só digitar lá como trocar. Usa o Google, né? E a inteligência também. Essas coisas você tem que fazer todos os dias. E quando as pessoas falam em todos os dias, já bate aquele pavor. Ah, eu posso perder tempo no WhatsApp, no Tinder, no sei lá o quê. Todo dia. Mas se praticar inglês, não. Por favor. É questão de prioridade, né? E aí nós já pulamos para o passo 6, que não tinha no título do vídeo. Mas eu estou incluindo aqui mais um passo, bônus, pra você. Você vai mentir pra você mesmo. Se você é daquele que tem essa dificuldade. Não, todo dia eu não posso me comprometer. Oh my God, como é que eu vou tomar minha cervejinha com meus amigos? Se você tem esse probleminha de pensar, nossa, eternidade todos os dias, não. Você vai fazer o seguinte. Você vai dizer pra você mesmo. Cara, eu vou fazer isso por uma semana somente. Depois eu vou virar um vagabundo de novo. Nunca mais vou estudar inglês. É, beleza. Uma semana. Mente pra você mesmo. Que você vai fazer uma semana. Pega uma folha de papel e escreve. Sete dias. Eu vou anotar só por sete dias. Eu não tenho o que fazer o resto da vida, ok? Fala pra você isso. Se engana. Porque aí quando você chegar lá no final daquela semana, que você vai dizer que vai estudar 10, 15, 20, 30 minutos todo dia. Eu diria uma hora. Você vai chegar lá no final daquela semana. Nossa, passou uma semana. Aí você mente de novo pra você. Eu vou fazer só por mais uma semana. Só mais uma semana? Que loucura. Somente mais uma semana. E assim você vai mentindo pra você mesmo. E cria um hábito muito bom. Porque se você pensar. Nossa, eu vou ter que fazer isso o mês todo. Cara, já é muito grande o mês todo. Ou a vida toda. Todos os dias, o resto da vida é muita coisa. Então mente pra você. E da mesma forma reduzindo a partícula do dia. Você mente pra você. Eu vou fazer somente 5 minutos. Não é uma hora. Não vou fazer uma hora. É 5 minutos. E aí, cara. Quando você fizer 5 minutos. Aí você vai ver. Nossa, só passou 5 minutos. Então eu vou fazer mais 5. E aí você vai indo. Dessa forma você vai criar um hábito de praticar inglês todos os dias. Ou quase todos os dias. Ninguém é perfeito. Obviamente vai ter aquele dia que você vai dormir até mais tarde. Vai querer curtir sua família. Mas sempre fique flexível com você mesmo. Amanhã eu recomeço. Tudo bem. Hoje errei. Não fiz o que eu deveria ter feito. Amanhã eu recomeço. Mas recomeço. Você não fica naquele papo de amanhã e não faz nunca. Então, pessoal. Esses foram os 5 passos. Mais um passinho bônus que eu acabei de dar. Pra você perder o medo de falar inglês em público ou em grupos. Espero que vocês tenham curtido. Sigam nas redes sociais. Dê o seu joinha nesse vídeo. Compartilhe esse conhecimento nas suas redes sociais. Isso é muito importante. Inscreva-se no canal. Se você não tá inscrito ainda. Você tá perdendo vídeos todos os dias. Mas pra receber a notificação. Você tem que clicar ali no sininho. Pra que você receba a notificação no seu celular. Não vai te incomodar. Ah, não quero assistir agora. Mas você já sabe que tem um vídeo novo. Obrigado por assistir esse vídeo. E, como de usual, eu te vejo na próxima aula.